olá meus parceiros e minhas parceiras muito boa tarde a todos vamos aí aos palpites de reforço para ptv também para federal e coruja no dia de hoje dia 11 dia do burro dia do cavalo e também dia da vaca espero que meu amigo sérgio tenha detonado no burrão que as centenas que nós passamos da cruzeta deu para acertar aqui no pouco aqui a 267 só que não ri nada e na esquerda da tela aí você vai ficar com a estrela da sorte meu grande amigo luan e vamos aí as viradinhas né que deu para dar um talinho na 267 então 276 do pavão deu a placa do chevette todinha 8978 eu não jogo então a 897 da vaca 065 do macaco 544 do cavalo 319 do cachorro 994 do viado 133 da cobra 740 do coelho aí é grande amigo nosso que joga 814 começou a vim agora em 841 do cavalo 866 do macaco 902 do avestruz 465 do macaco 718 do cachorro 221 da cabra aí veio a 011 invertida né danadinha então a 101 do avestruz 722 da cabritinha 680 do peru 915 da borboleta 908 da águia 270 do porco 620 do cachorro então olha de acordo com os resultados vamos de 41 do cavalo 22 da cabra 69 do porco 99 da vaca 88 do tigrão nessa vaquinha também na federal aí e essa 099 tá uma coisa hein tem que vim então cavalo cabra porco vaca e tigre e essas daí são as centenas acho que essa vaca e a cabra tá boa hein e não pode deixar do cavalão né cavalo é o dia dele né e quase que deu o terno agora né só faltou danado o cavalo vem a vaca e o burro tá aí alguns duque de dezena e também nos terno e gru e nas milhar 0841 do cavalo 0722 aí da cabra 0169 do porco 0099 da vaca e 0188 do tigrão então tá aí os palpites de reforça aí ó forte abraço a todos aí e boa sorte a todos aíECT schedelo a todos